Música Vocês não acham uma merda quando marcam as coisas para as nove e meia e acordam às seis? Estão agora a ser oito menos vinte e estou eu aqui. Não consigo dormir e vi-me para o carro gravar só para não me exaltar dentro de casa que acordava já o resto da malta toda. Mas de qualquer forma eu queria ver se aproveitava estas duas horas para tentar fazer algo produtivo mas ainda não sei bem o que é que vou fazer. O que é que se faz às sete da manhã para além de dormir? Que a p*** de gajo burro é que nem para estacionar sirve. Mas eu acho engraçado um gajo acordar a esta hora principalmente quando está assim bom tempo porque parece que temos todo o tempo do mundo para fazer alguma merda de cinto mas chega-se ao fim e não se tem porque estamos sozinhos no mundo a esta hora. Porque a malta que está acordada a esta hora ou já está a trabalhar ou bate mal. E este tomo com certeza ia trabalhar. Tive que pôr o quartar cá fora devido a umas pequeníssimas obras que nós estamos a fazer aqui em casa. Eu fui pegar na bike mas eu não vou fazer nada com ela agora. Estão agora a ser nove e cinco. Por acaso não fiz nada produtivo nestas duas horas. Entretanto o retrovisor também já está mais a cair. E estive a falar com o Johnny e parece que vamos gravar qualquer coisa com isto. Apresento-vos a minha prancha que eu fazia o avivore. Que agora vai ser para estourar a descer no mundo. No meio de comer para aqui que eu a esperei o carro há pouco tempo. Já viste que eu tenho aqui um suporte agora? Cá putada profissional. Sabe para que é que serve? Para filmar atividades eróticas ao badalhoca. E como correu a semana, Sr. Joãozinho? Não é necessário tanta agressividade. Pularam-me para baixo. Ah pois, isso é que está mais pior. Malta, é a primeira vez em algum tempo que nós não marcámos as coisas mesmo certinhas para o dia. Por isso, não se queixem muito. Como é que está? Tico, 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 tico. Andas a ouvir o Francisco? Não, o Davidei estava a cantar no outro pílho. Vamos lá, meu filho. Olha como atropelar os homens. É para martelar, hein, Sr. Joãozinho, cara. Não, vou ter que botar uma parede abaixo lá em casa. Ah, é martelar literalmente? Sim, literalmente. Não tens moedas? Óbvio. Ei, viraste essa merda toda, ô chaval. É só a ostentação. Não se fosse um maço de notas, agora essa merda. Nem põe uma notinha de 5 anos lá. Fecha, ô burro, fecha essa merda. É, malta, não são vocês que têm carteiras da Easy Gap. Mas tem que ir a ostentação. Mas eu já tinha essa carteira desde o quarto ano. But you somebody else. Oh! Ai, amassou. E a noz, como é que dá? Onde é, ah? Precisa de um leia? Muito agradecido. Ah? Far away, far away. Freak and shit. I'm right, you're right. I'm right, honey. Temos aqui o Rui. Como é que está? Está tudo bem? Está tudo ótimo. Fua, sabe? Puta de estrada. Péssimo, é sempre. Fua. Olha bem tu. Ai, ye. Bem. Bem tu. Ah, ok. E prendeste bem a bike como o c... Olha, vamos mais a surfar. Um, dois, três. Eu já não consigo dizer João. Porque se eu disser João, parece o Morgon. Ai, João. Estás pronto, João? Acelera. Ei, que está garra, mano. Esta merda me brava. Segura, 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 segura. Oi. Ei, que fratinho. Oh, vamos lá. Eu tenho que ler minha bike. Ôi, ôi, ôi. Ai, 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 ai. Oh, oh, oh! Oh, oh! Iiii! Tá me tot, era pra capacete! Eiii! Oh, 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 oh! Cala! Este ficou altamente, juro-te que este ficou altamente. Vamos dar uma queima! Amigos, escurvo lá. Você tem trabalho mas para aqui não é preciso. Picaço! Ai que esta merda me trava! Oh, olha o ciclocrocista! Um, acá! Mal manda-a para o lado! Pedro não tem travões! Nós não estávamos a dar acentos aí? Estávamos! Peço na cremada! Vocês conhecem aquela tradição natal do azevinho? Mas e se beijares alguém do azevinho? É o João e o tu a resolver! Opa! Um beijinho e andai lá! Tu fazes essa tradição! Tu a resolve para que o Rui andai lá! E é o João! Tu o que é? Falso! Pega Pedro! Para beijares a certa pessoa! Bem! Deitei assim para o ar! Agora estou para lá! Veja o que é que és fazer com isso! Com esta informação! Só veio assim ao ar! Veio-me à cabeça! Bem! Ei! Estou de sua vela! Que coisa fantástica! Nem parece que já fez cenas piores! Tira o pneu! Tira! Bora! Arrebenta! Eu vou cair! Yeah boy! E ela foi de mergulhar! Até perdi os tomates! Isso! Bem! Estamos nesta situação! Como sempre! Sabe o que é skate? E a saída! É ca**mo! Bora! Riga! Está feito! Oh! Está feito! Oh! Oh! Música 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 Bem pessoal, encontramos o lugar perfeito Você irá fazer isso? Eu preciso testar, certo? Oh! 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 Já está tudo escavado! Oh! 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 Olha a tua amiga! Olha a minha amiga! Ela está bem já no meus vídeos e não! Sabes que eu a surfar, eu fico mesmo frustrado! Tu é paciência? Oh! Mas não consigo! Porque eu estou ali a arrebentar-me todo e depois não apanho-me a onda! E é tipo... E quando dou por mim já estou a pegar na prancha e a tirar para as ondas! E depois arrebento-me toda outra vez, não apanho a onda e venho a chorar embora! Espero que tenham gostado! Subscribe la chanel! Because why? Because yes! Eu se calhar devia ter posto o Queso virado mais tipo para mim um bocadinho! Porque ele trai e apanha de certeza! E às vezes eu estou a gravar sozinho e estou aqui! Estou a guiar e estou aqui assim! Façam no meu Insta para ver as coisas fantásticas que eles têm lá! E acho que é só! Portai-vos bem! Um abraço! E tchauzinho! Também é uma música muito irótica ou badalhaca! Por isso... Ai que eu já ia ao muro! Tchauzinho!